O baile, o baile, o baile é nosso, haha, uhu Demorou, 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 mas abalou Filoper, 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 filoperária Filoper, 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 filoperária O baile, o baile, o baile, o baile é nosso, haha, uhu Demorou, 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 mas abalou Filoper, 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 filoperária Filoper, 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 filoperária Demorou, 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 mas abalou O baile é nosso Demorou 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 Mas já falou Piloper 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 Piloperária Piloper Piloperária O baile é nosso Piloper 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 Piloperária O baile é nosso Ha ha Uhul Demorou Mas já falou Piloper 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 Piloperária Piloper 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 Piloperária Demorou 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 Mas já falou Piloper